Estamos no parque Bom, eu moro ali Moradia Eugenbolts Studenten von Heim E nós viemos tomar um som Esse é meu notebook Olha que lindo Ouvindo uma musiquinha Viemos tomar um som no parque Essa é a Mel e a Pri A brasileira e a cadela do Campeche O pessoal estava jogando Free School Ball Jogando Frisbee Andando na corda Muito massa morar aqui Estava um sol lindo, agora está baixando Se liga no tanto de florzinhas Na grama É aqui que eu moro E é bom Dá um tchauzinho para o filme, Pri Alô Pode falar em português Que vai para o Brasil Meu quarto é no segundo andar Lá atrás Não dá para ver daqui Eu não tenho sacada Sabe hallo Ein film Meine Eltern gucken das In Brasilia Hallo, hallo Hi Hãllo Tchau 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 Tchau, tchau.